Foram 61 trabalhos, onde 42 foram apresentados em posto, 24 foram apresentados oralmente. Esse ano tivemos a participação dos estudantes do Ensino Médio do Sagrado Coração. Foram 24 apresentações orais, na realidade, dos inicias e tivemos essa participação também de 5 do Ensino Médio. Então foram 3 dias de muitas apresentações, de muito conhecimento e o panorama que se tem foi bastante satisfatório, a presença desse alunado aí em mais uma jornada científica. Legenda Adriana Zanotto